Música Manu, onde é que a gente encontra os candidatos hoje? Temos as agendas? Vamos lá, Riva. Começando com a agenda do candidato à reeleição pelo PSD, Ratinho Júnior, que concede agora ainda pela manhã uma entrevista à rádio CBN às 11 horas e no final da tarde participa de uma reunião com o Movimento Negro na sede da Associação Comercial do Paraná em Curitiba. Vamos agora para a agenda do candidato Roberto Requião, do Partido dos Trabalhadores, que faz campanha no interior do Estado. Ele passa nesta quarta-feira pelas cidades de Pato Branco, no sudoeste, e também Palmas, no extremo sul do Estado, onde por lá se reúne com apoiadores da sua campanha. Ricardo Gomidi, do PDT, tem gravação de peças do seu programa eleitoral, isso agora na parte da manhã, e às 3 horas da tarde faz uma caminhada no bairro Sítio Cercado, aqui também na capital paranaense. E para a gente fechar os compromissos oficiais de campanha, vamos à agenda da professora Ângela Machado, que é candidata pelo PSOL. Ela vai fazer panfletagem junto com a sua equipe, agora pela manhã, em frente ao Shopping Estação, e no final do dia, em frente ao campus da Universidade Tuiuti. Lembrando que o Grupo RIC sempre disponibiliza a agenda dos quatro candidatos ao governo do Estado, com maior representação lá no Congresso Nacional. O pessoal encontra também todos os compromissos certinhos, né, Riva? No voto na rique.com.br. E faça o teu método político. O meu deu certo com aquilo que eu penso mesmo. O meu deu certinho também. Deu certinho. Teve um amigo que deu uma coisa que ele é, que ele se nega. Eu falei, ele falou assim, deu tal coisa. Eu falei, tá aí, acertou. Preciso repensar. É sim, é sim, não negue. Não se assuste também com o resultado que vai dar, né, Manu? Fica com medo de fazer, de responder. Tem que ser sincero, né, Riva? É, isso aí. Tem que ser o super sincero nessa hora. Gente, vem cá. Vamos falar do Medicina?